Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sei que muita gente vai discordar do título desse vídeo, mas eu vou te falar uma coisa. K-pop é muito melhor do que a MPB. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? E digo mais, no final desse vídeo você vai concordar comigo. Vou não, quero não, faço não. Agora, pra te provar isso, a gente vai viajar lá pra Coreia do Sul, que criou em 1999 uma lei nacional que destina 1% do seu PIB para a indústria cultural. Isso foi uma estratégia que o governo encontrou pra driblar, pra fugir um pouco daquela crise dos tigres asiáticos e de todos os países asiáticos em geral, no ano de 1998, com as quedas das bolsas asiáticas. O que eles fizeram? Turbinaram a indústria criativa do país com o Ministério da Cultura, reforçando a verba para a cultura popular. E, inclusive, isso ganhou o apelido de Departamento de K-pop. E de uma visão moralista e ultrapassada que chegou ao ponto de censurar novas músicas, eles passaram ao ponto de subsidiar e promover diversos festivais pra incentivar a música pop do país. Foi aí que o país passou do trigésimo pro sexto maior mercado de música no mundo entre 2007 e 2017, e evidentemente passou a galope o Brasil. E um dos fatores que são sempre elencados pra explosão ocidental do K-pop seria a música Gannan Style do Psy. De vez em quando eu analiso isso nas aulas e os alunos adoram. Dá pra gente fazer um vídeo, deixa aqui na descrição, se você quer que eu faça um vídeo descrevendo e interpretando, analisando essa música sobre o prisma da geopolítica, evidentemente, que vai ser muito legal. Isso cabe um vídeo à parte. E aí, voltando ao governo sul-coreano, no ano de 2005, eles criaram um fundo de 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de Trumps, destinando esse fundo ao K-pop. Estima-se, inclusive, que só o BTS movimente direta e indiretamente 4,7 bilhões de dólares por ano na economia do país. E, pasmem, um a cada 13 turistas citou o BTS como motivo de escolher visitar a Coreia do Sul de acordo com o Instituto Hyundai. Não à toa, o turismo total do país triplicou nos últimos 15 anos. Não é pouca gente, não. E como se não bastasse movimentar a economia, a música ajuda, inclusive, nessa sensível relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, já que toda vez que estoura algum problema a Coreia do Norte, a galera já corre aqui pro Terra Negra pedindo pra gente fazer um vídeo. Inclusive, tem um vídeo super legal passando no card aqui agora sobre a Coreia do Norte. Mas, em 2018, uma rara parceria permitiu que vários shows de K-pop fossem realizados na Coreia do Norte. Inclusive, o Kim Jong-un, que vocês estão vendo aí agora na tela, bateu palma e admirou muito o show. Esse camarada que você tá vendo do lado do Kim Jong-un é o ministro da cultura da Coreia do Sul, que é o Do Jong-un. E, evidentemente, ele deu um turbilhão de entrevistas depois desse evento aí, até porque não é todo dia que você fica parça do Kim Jong-un, como, por exemplo, o Dennis Rodman, né? E o ministro, inclusive, chegou a falar que o Kim Jong-un estava com o coração e mente abertos para essa troca cultural e sabia da proporção que o K-pop tinha para a Coreia do Sul e, evidentemente, pro mundo todo. E aí, voltando, atravessando a zona desmilitarizada, lembrando, já existiram bandas norte-coreanas também que foram tocar a Coreia do Sul, tá bom? Isso não foi um caminho de mão única, não. E aí, atravessando a vila de Panmunjom e voltando a Coreia do Sul, o governo parou por aí, não. Ele foi além. Inclusive, chegou ao ponto de investir em um distrito da cidade de Seul, que é o distrito de Shandong. E eu não sei porque eu fiz isso aqui, porque o Shandong escreve desse jeito e não desse jeito. Mas, enfim, que infame, nossa senhora. Mas a proposta é que vire um bairro K-pop, com construção e adaptação de casas de shows, estúdios, lojas, inclusive arena para 20 mil pessoas que está prevista para 2021. Igual o Rio de Janeiro tem a cidade do rock e lá, em Seul, eles podem ter a cidade do K-pop também. O que tem? E aí, você vira para mim e fala assim, Ô, Vitinho, mas por que você está falando sobre esse tema no canal Terra Negra? Porque o canal Terra Negra que eu conheço é aquele que fala sobre fenômenos naturais e também sobre geopolítica. Mas você está falando de K-pop? Pois é, jovem padawan. O que tem a ver, afinal de contas, o c*** com as calças, né? E, tá, pra usar um termo mais family friendly, o que tem a ver, já que você está parecendo meio pão com durex, sei lá. Não sei que termo que vocês usam. Inclusive, deixo aqui embaixo na descrição também o termo que vocês mais utilizam. Mas, voltando pra cá, eu vou apresentar um conceito mega importante pra vocês, chamado soft power. E pra entender isso, a gente vai separar soft power de hard power. Não são opostos, mas são diferentes. Porque, dentro das ciências políticas, pra trabalhar o conceito de poder nas relações internacionais, não podemos restringir o conceito de poder ao poder coercitivo, ao poder bélico, beligerante. Ou seja, o hard power. Tipo, não importa quem tem o maior botão nuclear do mundo, sacou? Afinal de contas, a gente tem que entender que, nas estruturas de poder, é como se existisse uma balança entre o hard power e o soft power. Ambos são extremamente importantes na configuração, no jogo de xadrez geopolítico internacional. Já que, como eu disse, o hard power está ligado aos agentes estatais, que são entendidos como soberanos e legítimos no uso da força. E, portanto, ele se expressa a partir de meios militares, políticos, econômicos. Já, por outro lado, o soft power se expressa através de agentes não estatais, que não possuem essa soberania e legitimidade do uso da força. E, portanto, são indivíduos, divulgadores de ideologias, produtores culturais e várias outras formas. Dessa forma, o soft power permite que a gente analise o papel das estruturas não estatais e dos produtores culturais para poder encaixar um determinado país no cenário da geopolítica. Você sacaram a ideia? Não à toa aquela célebre, icônica, famigerada frase Aonde chegam os meus filmes, vão os nossos produtos, vai a nossa maneira de viver. Frase essa que é atribuída ao Franklin Roosevelt na década de 1930. É claro que existe todo um folclore de quem disse primeiro essa frase. De folclore a gente entende muito bem. Afinal de contas, todas as frases no Brasil são do Fernando Pessoa, Clarice Lispector ou então do Jô Soares, sei lá. Mas existem variações, as frases também são muito interessantes. Exemplo é aquela que diz que primeiro os nossos filmes, depois os nossos carros. E faz muito sentido. Mas independente se foi o Roosevelt, se foi o Woodrow Wilson, se quem foi, blau, não importa. O importante aqui é que realmente os presidentes pensavam dessa forma e estruturaram isso muito bem. Não à toa, Hollywood foi muito utilizado como uma máquina de propaganda estatal dos Estados Unidos e é utilizado até hoje. Oficialmente esse casamento entre Washington e Hollywood, essa parceria, ocorreu quando o presidente Woodrow Wilson, em 1917, autorizou a criação de um comitê no Congresso sobre Informação Pública, que foi muito utilizado para moldar a opinião pública sobre a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Sua ordem era vender a guerra em casa e espalhar o evangelho do americanismo para o mundo todo a partir dos princípios, culturas, valores estadunidenses, a partir, evidentemente, dos filmes. E enquanto a Europa precisou interromper sua produção cinematográfica no início do século XX, Estados Unidos pôde expandir. Só um efeito sonoro aqui, mas releva. E aí vai uma dica de documentário para vocês que chama Filmes Ruins, Árabes Malvados. É bem interessante porque mostra a estereotipização que os árabes sofreram em Hollywood. Ou seja, antes de 73, filmes que mostram uma sociedade árabe que você deveria conhecer, uma sociedade de padrões de comportamento, hábitos adquiridos, de cultura totalmente distinta, e que você poderia conhecer, pois era uma sociedade exótica, e inclusive filmes ganhadores do Oscar, como Lawrence, da Arábia, que é incrível até os dias atuais, diga-se de passagem. Mas, depois de 73, quando a OPEP, dominada e liderada pelas comunidades árabes, acaba aumentando o preço do barril do petróleo e atinge fortemente a economia global, no episódio que a gente conhece como Primeira Crise do Petróleo, esse estereótipo começa a mudar, já que os árabes agora começam a ser vistos como terroristas. Os árabes são taxados e generalizados, como sempre, muçulmanos, e todo muçulmano sempre taxado de terrorista. Todo muçulmano sempre taxado de fundamentalista. Todo muçulmano sempre taxado de extremista. E, evidentemente, todos os atentados terroristas do planeta Terra seriam associados aos muçulmanos. E, nessa onda, eu poderia passar aqui mais uma hora, porque existem milhares, milhões... Milhões! De exemplos, tipo a Marilyn Monroe ser muito utilizada para a indústria de venda de diamantes, enfim... Tem muito exemplo. E, para finalizar, um último conceito muito importante para a gente entender no vídeo de hoje é o de Nation Branding. Por quê? É o que se compara, basicamente, as políticas de promoção de um país a uma empresa. O Japão, por exemplo, pratica o Nation Branding a partir da política chamada Cool Japan. Tatsunids tem Hollywood, a Índia tem Bollywood, e aqui vale a pena a gente abrir um parênteses, porque a Índia realmente alavancou fortemente a sua indústria cinematográfica e também contou com fortes incentivos da União Soviética no contexto da Guerra Fria, mas isso também é mais um tema para outro vídeo. E eu não posso deixar de colocar aqui a Nigéria com Nollywood, que também é uma baita indústria cinematográfica. E voltando ao Japão, com aquela estratégia que eu comentei com vocês de Nation Branding, eles estão tentando melhorar a imagem do país que teria ficado arranhada no século XX, por causa de participações em guerras, atuações de governos anteriores, problemas com outros países asiáticos, enfim... Muito problema que o Japão arrumou naquela região. E uma das bases dessa estratégia do Japão para reconstruir a sua imagem internacionalmente é criar uma massa de consumidores dos seus produtos, sejam produtos físicos, como era meu sonho na minha infância ter os cavaleiros do zodíaco, sejam produtos consumidos culturalmente. E eu sou um exemplo claríssimo disso, eu sou um millennial. A pergunta é o que deu errado na geração millennial? Então, minha infância foi na década de 90, e isso significa que eu cresci com os animes, por exemplo, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X... E, enfim, uma infinidade de outros animes. E, além disso, os famosíssimos tokusatsus, né? Que são aquelas séries japonesas que passavam na saudosa TV Manchete. E eu sei que tá parecendo nostalgia aqui, mas a única coisa parecida com nostalgia é que é o tamanho do nariz meu com castanhário. Mas, aí nós temos os tokusatsus clássicos, como Jaspion, Jiraya, até passando aos que eu gostava mais, como Black Kamen Rider e Cyber Cops, que pouca gente conhecia, mas era muito legal. E caminhando pro final desse vídeo, por que, afinal de contas, que eu coloquei que o K-pop é melhor que o MPB? Eu não estou discutindo hipótese alguma. A qualidade musical, isso vai de cada um. Tem gente que gosta de BTS, tem gente que gosta do Chico Buarque. Até porque ambos devem ter aí 300 reais pra você pagar no ingresso. Mas, tirando isso, vamos pensar no seguinte. O fomento brasileiro à nossa indústria cultural fica muito aquém quando a gente compara o fomento, por exemplo, das indústrias europeias, das indústrias americanas, de indústrias asiáticas. E, portanto, a gente não pode deixar essa discussão sobre a Lei Rouanet, sobre fundo setorial do audiovisual, sobre promoção de festivais em cidades do interior. Tem cidade no interior do Brasil que vive o ano inteiro com o PIB gerado em apenas um festival. Isso é extremamente importante na geração de riqueza, na geração de renda, na geração de empregos pra diversas famílias no Brasil. E, evidentemente, tem de onde o Brasil tirar fomentos maiores do que esses míseros fomentos que a nossa indústria cultural recebe do Estado brasileiro e também, evidentemente, das grandes corporações brasileiras. E agora eu falei de míseros, com certeza vai alguém aparecer aqui e falar que fulano de tal ganhou um milhão de reais pra fazer um blog, que fulano de tal comprou um jatinho. Eu sei, gente, eu sei. Tem erro em todos os processos, tá? Mas pensa no âmbito geral. Não coloca o micro ao invés de pensarmos no macro, não. Pelo amor de santo Deus. E pra você que chegou até o final desse vídeo, sim, vou pedir pra você se inscrever no canal, blá, blá, blá. Mas, com um detalhe, eu queria muito que você desse a sua opinião aqui embaixo na caixa de comentários e escrevesse pra gente. Cara, Vitinho, eu tô gostando pra caramba do Terra Negra no ano de 2020. Estão super legais os vídeos. Deixe a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, que vai ser maravilhoso pra gente. E se você conhece algum aluno que tá na fase de preparação de vestibular, nós temos uma plataforma completa de videoaulas para o seu familiar ou até mesmo para você. Beleza? Vou deixar aqui desse canto do vídeo um vídeo super bacana que a gente fez sobre a Coreia do Norte. E vou deixar aqui embaixo desse lado do vídeo um vídeo bem bacana também sobre a pandemia e a demografia. Beleza? Um grande abraço e tchau, tchau.